Tudo pronto, agora sim, mais um aquecimento aí, o Gama pediu para fazer o seu reconhecimento, autorizado aí pelo Arthur, e sim, chamou os dois atletas, vamos para o sorteio. Obrigado. 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 Tudo pronto, a bola já começou e a primeira jogada o Dudu já abre, e tem a oportunidade de finalizar, 1 a 0 para o Dudu, 1 a 0 Dudu faz o primeiro ponto, vê se tem a sequência, 1 a 0 Dudu Vai entrar aqui embaixo na bola 2 Passou a bola 2 Passou uma bola fácil Deixa a oportunidade aí Para o Gama O Gama finalizar Gama vai na bola 2 Bola da vez Será que foi nervosismo do garotinho Sua primeira semifinal Aqui na competição 2 pontos Para o Gama E aí pega de frente Pega de frente A bola da vez Pode Pode dar puxando Ou travando Segurando para pegar 3 novamente Qual vai ser a opção do Gama Escorregou Para pegar do outro lado Ou então a bola 4 no meio Mais 3 pontos Para o Gama 5 5 Mais 3 pontos Vai tentar Bola 3 Bola 3 Bola boa Mais 3 pontos Chega a 8 E tem aí A oportunidade de pegar o 4 2 vezes 8 a 1 Na tacada Do Gama 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 vai para a segunda Caçapou Bola 4 Mais 4 pontos Chegando a 12 E tem a oportunidade E tem a oportunidade De matar a bola 4 Novamente Caçapou a 4 Retornou E aí pode matar a bola 4 12 a 1 12 a 1 Olha o Gama Na bola 4 Bola no meio Deu uma puxada Mas faltou força Mais 4 pontos Chega a 16 Não está da melhores bola Para o Gama Porém a gente vai ver A qualidade do jogador Nesse momento Gama concentra Se faz da bola do meio Tacou Devagarzinho Escorregou E caiu Mais 5 pontos E ficou Na torcida Para a bola Não suicidar Mais 5 pontos Chega a 21 Tem a opção De mais Na bola 5 Matou A bola 5 E aí E aí vai Fim de papo Primeiro 1 a 0 Para o Gama Vê se o garotinho Dudu Não sente Porque Tem que reagir Ele sabe Que foi uma falha Falhou na bola 2 E aí Não teve mais A oportunidade De recuperação Nada Que foi uma falha Foi uma falha Da segunda Foi uma falha Que foi uma alí Que foi uma alí E aí 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 E aí